Música Presidente do Partido do Senador T, Karela Sanna Guzmão, promete se lhe é uma sida no vídeo durante o povo conhece no Tribunal. Música Senador T permite essa nossa alvira, 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 a responsabilidade, tribunal e sintagmata, lá é relatório, lá é leu. Se esta base é que ela tem, cá está uma melhor sida, hoje não saia só essa saída, faz a base, ela tem. Se ela roda a tia, se ela só não tinha uma, é a administração estatal. Se eu não uma, meia-bedeca da que chura, lá continua, se ela me responde, mas a auditoria tem que ir. Fundo o convite, lá tem, agora, hoje não saia. Hoje, hoje, projetos fora, viram. Lá tu irona regra, lá tu irona, o sistema não é um cavalo. Sanna Guzmão Moss foi a esperança da militante nos simpatizantes que ainda continua a promete a cata, vai ir a partir de semana, se ela auditoria para o projeto sexta básica, no fundo do Covid-19, não é torna-se na irrelatório. Não é torna-se na irrelatório. Agora, o senhor não é, olha aí. Mas,assas não é, povo não é, é, Nee? E dando na cita, também é, Macau, Amérique, één, Lamu do Guiíbe, à tudê é, e ainda tem que ir, também, a torcida, a torta-lhe mudança deião. Nós, deve morar lá, sinal é, não é, se ela, é, se ela nãojourdã, com povo, unirrigos, solution é, bara-ba-né. Chá overlooked! Programa Sexta Básica do Governo da UALUNE implementa, retém crítica à Macassos e Comunidade, Sociedade Civil no Parlamento Nacional. Também considera o programa refere-se para o benefício da companhia implementadora CIRA. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Tchemen.